Fala galera, Siriusam aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras da Lara Croft Tomb Raider Tomb Raider, né? Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o detonado Deixando comentários, feedback muito bom de vocês aí, galera Valeu, valeu, valeu mesmo Iaiaia É necessário um novo equipamento para abrir? Ah Para quem quiser ler Bonk Um penhasco Agora eu quero que o Tomb Raider Deixando-se Fica quente. Garota esperta. Conquista. Tô chunicidiário da... 400. Beleza. Próximo objetivo, né? Ah, como é que o cara chegou até aqui? Pelo amor de Deus. Como assim? Como assim? Sempre no começo, né? Tem que morrer no começo do vídeo, assim, ridículo. Uma coisa nada a ver. Mas beleza, fazer o quê? E aí? Caramba! Ele chegou até aqui. Ele chegou até aqui. Cara da informática. Eu não tenho ainda equipamento. Ele chegou até aqui. Ele chegou até aqui. Ele chegou até aqui. Ele chegou até aqui. O que ele acha que vai acontecer? O que ele acha que vai acontecer? O que ele acha que vai acontecer? Se tiver algum problema, eles iriam calmer. Mas o que é o rádio? Nada mais o estatic. Algo está acontecendo. Algo está acontecendo. Brother, eu disse que você vai ser silencioso. Próxima essa conversa. Espere! É fechado! Agora o que? Ele tem que dizer que é maldita. Brother, por favor. Eu não sou seu irmão. Eu estou cansado desse lugar. Eu estou cansado desse lugar. Nós continuamos salvagando toda essa brilhante. Nós estamos trabalhando nos assos. Por quê? Father Mathias? Ele tem um intruder! 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 Eu estou cansado dele! Se tivesse um problema, eles iriam calmer. Mas o que com o rádio? Nada mais um estatico. She's going out! O que é isso? 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 Será que o cara cai daqui? Nossa senhora! Ela não morreu? Como assim? Não morreu! Muito bom! Virou um araclope mesmo! Mas ela tinha que ter morrido! Vai lá! Acrobacias aqui! Tá aqui! Puta merda cara! Eu sou precipitado mesmo! Alex... O que tipo de problemas você se tornou? O que você se tornou? Nada! Não ta mais falando cara! Calma só! Lars, certo! Você está totalmente certo! Algo que você quiser ler? Beleza! Ta muito legal! Ta muito legal! Tô me divertindo pra cá! Onde que ele ta esse maluco? Tá muito legal! Aqui, me trago! Tadam! Tadam! Que instailles! Você dois! Tadam! 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 Eu tenho isso. O que é isso? Sua arma introduz... Aaaaaah! 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 O que é isso? Um pequeno rat? Eu vou te mostrar o que um pequeno rat pode fazer! Vem aqui pequeno rat! Eu quero te matar! Aaaaaah! Isso não é nada! Vem aqui! Agora eu vou te matar! O que é isso? Aaaaaah! 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 Eu vou te matar por um pequeno rat! Aaaaaah! 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 O que tava falando e filho da mãe! Para elevar eu! Apenas as armas não fazem nada. Vem aqui, pequeno rato. Eu quero te matar. Eu vou te matar! Ah! F***ing-se! Ah! Ah! Eu tenho três homens esse cara aqui. Nossa Senhora. Hummm, beleza. Uma parede de tração. Oh, porra. Ah! 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 Do começo, cara. Ah! 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 F-fuge! Caramba, cara. Por que que eu fui pular? Por que é que eu fui pra lá, cara? Não estava... Você está aqui ó... Muita cruzada! O que faz o resto da lição? Rá em cima! Seguem depois dos survivors. Eles tiveram alguém vivo? Me! Ah! Queima, desgraçado Alex, você está em aqui? Alex I'm down here Come on, come on God damn it, Alex Fuck Alex Clara, what are you doing here? What's going on? Are you alright? I've been down in here It doesn't look good No It's door's closed Damn it The track is blocked If I could get up there somehow I might be able to clear it Need a way up there Chute Chute I'm sorry for dragging you into this mess I don't know what I was thinking Coming out here I thought I could be a star in my own gas In a action movie Okay, got it Got it Got it Good job So sleepy Alex, Alex Oh God, I've got to get in there Alex I'll have you out of there soon Alright, now to clear the way Wait Wait Ó, no próximo tem que ser mais difícil, hein Valeu Oh, Alex, você tem as ferramentas? Finalmente, eu te impressiono Vamos sair daqui Oh, desculpe, desculpe Ah, bem, parece que minha carreira está terminada O que você está fazendo? O que você está fazendo? Você matou a nós Eu não vou sair daqui, Lara Pegue as ferramentas Não sem você Quanto tempo tem um cara como eu queira ser um herói? Não tem onde ir! Os outros são catálicos Agora! Alex! WTF? Que isso cara? Eu não entendi. Tinha que andar em cima do... Ah... Pode ser... É... Mais um morreu cara. É isso ai galera! Fica por aqui e vou pedir pra... Ah... Cada episódio acaba triste. Não pode ser... O nerd, coitado Usa seu aparelho Cada episódio Morre mais um O nerd, coitado O nerd, coitado O nerd, coitado É isso aí galera, falou, abraço É isso aí É isso aí